Vamos lá? Vamos lá? De nada não é bom, né? Não pega. O som da minhola bateu no meu peito, eu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas difíceis do mundo, que vem no segundo mundo, uma só eu te buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai nos buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai nos buscar. E brincar é uma fabricação. Não, não, não. Ministro, vai. O meu destino é o meu caminhar, o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta, ela sofre o canhão. O mundo viveu sem fogo. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta, ela sofre o canhão. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta, ela sofre o canhão.